Olá, deixem-me contar-vos uma história. A história de Hélder Medeiros, que viveu um trailer de um filme de ação ao volante do novo Forfocus, comigo, com um parceiro no combate ao crime. Tens-te de perguntar, Hélder. Sentes-te com sorte? A sorte não é para aqui chamada. É trenei a minha vida toda para isso. Uma cidade, 5 milhões de habitantes e o tempo está-se a acabar. Vamos debaixo de canalhas ao banco. Ao banco de song. É se eu vim aqui para beber xipas xipas e partir isto tudo. E o xipas xipas já acabou. Dois homens. Vá, um homem e o rounds. Estes espulhas são doença. Eu sou a cura. E esse é a vacina. A vacina? Sim, a vacina. Tipo, eu estou um doantes, não é? Estou cheio de febre, não é? Então a vacina, leva a vacina. 24 horas para mudar o destino. Trancaste o carro? Aí. Já venho. É aqui que tranca-se sozinho. Quando a vida de milhões de pessoas está por um fio, tudo depende do fio certo. Alverde. É meu cristal azul. Espera. Não achas melhor chamarmos a polícia, Alver? Nós somos a polícia. Vou lá fora. Hélder Medeiros. Rui Unas em A Fúria do Último Focus. Não perca num cinema perto de si. Quer dizer, se calhar, no cinema não. Mas vá, na internet. Ou isso. Vocês gostaram? Então votam em mim. É só isso. Vota em mim. Mais força. Tens que pedir isso, mas com mais força. Percebes? Com mais... Mais força. Eu não percebo o que tu dizes. Eu estou a pronunciar. É esquisito. Espera, espera. Vota em mim. O vídeo estava espetacular. A explosão e o que... Espetacular-se, rapaz. Já votou. Vota em mim. Vota em mim. Já votou. Vota em mim. Vota em mim. Vota em mim.